No portal do Superior Tribunal de Justiça, através da Central do Processo Eletrônico, é possível que os entes públicos enviem processos, documentos e façam o acompanhamento. Tudo pela internet. Se você tem um processo tramitando no STJ e precisa enviar um documento, nós vamos, com este vídeo, te ensinar a usar a ferramenta online. Acesse o portal do STJ através do endereço stj.jus.br. Na página principal do site, no canto esquerdo da tela, clique no link Central do Processo Eletrônico. Faça o login usando os dados gerados no momento do cadastro. Pronto! Você já está navegando no sistema da CPE. Para enviar informações a um processo em trâmite no STJ, clique na opção Enviar Documento, localizada no canto esquerdo da tela. Em seguida, selecione o tipo e insira a classe e o número do processo. Confira os dados e identifique o órgão remetente do documento no campo Observações. Em seguida, vá para o campo Documentos e siga as instruções destacadas em vermelho. Dessa forma, você garante que os arquivos sejam carregados corretamente. Clique na tela para selecionar os documentos que devem estar devidamente nomeados e numerados na ordem em que são citados no processo. A identificação precisa dos arquivos vai agilizar o processamento do feito no STJ. Para cada documento enviado, especifique o tipo de peça. Para visualizar um arquivo, basta selecioná-lo. O documento será aberto à direita da tela. Verifique todos os procedimentos feitos por você. Se tudo estiver correto, clique no botão Resumo e Envio. Você irá visualizar a página contendo todos os dados do processo. Confira novamente as informações e clique em Enviar petição. Pronto! Os documentos já estão anexados ao seu processo em trâmite no STJ. O representante da entidade pública vai receber um e-mail com os dados da confirmação do envio. A situação do documento pode ser acompanhada a qualquer momento, clicando no menu Meus documentos e processos.